Fala aí rapaziada do Paranazuas, esse é o vídeo do resgate do Fiat Elba 1990, o que será que nós estamos aprontando? Fica até a final do vídeo que você vai ver. A opção em rodas e pneus para o seu carro pensou o Garage 77 e tudo que um autocentro de qualidade pode te oferecer. A Garage 77 fica localizada na rua Augusta Viola da Costa, número 1600, Jardim José Almito, Arara, São Paulo. Garage 77, o patrocinador oficial do canal Mais Bruto da Internet. É isso aí rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Mais Bruto da Internet. E hoje eu vou mostrar para você novamente que não é tão caro assim. Você tem um carro antigo, top de linha, capa de revista. Rapaziada é o seguinte, eu tenho um novo carro, mais um, mais um. Estou virando um acumulador de carro antigo. Que carro que você pegou William? Fiat Elba 1990. William, mas por que esse carro? Porque ele é o Uno de Station Egon, né? E o Uno, meu amigo. Uno é o Uno, né? William, quanto que você pagou nesse carro? Eu paguei nada. Exatamente nada. É um pouquinho ruim de conversar aqui porque eu estou dentro da Madalena, tá? Porque é brutalidade. Brutalidade pura. Nem falar alto. Eu comecei a procurar umas coisas que eu dei lá em casa. Câmera velha. Computador velho. Monitor velho, ó. Tem um monitor ali, ó. E saí oferecendo para todo mundo que tinha carro antigo anunciado. Para todo mundo. É igual a rachada de metal agora. Saí oferecendo. Aí um falou, pá, esse monitor aí muito me agrada. Aí, o cara deu uma Elba. Elba 1990. Acredite se quiser. Acredite se quiser. Documentos 2020. Paco. É mole ou você quer mais? Documentos 2020. Pago. Falei, não. Vai ser a Elba. Vamos lá buscar ela. Liguei para o cara. Combinei com ele. Expliquei. Falei, ó. É um monitor. Monitor TV da Samsung. Ah, eu quero. Vou trazer. Falei que está falado. Já liguei para o Guincho, Mano Coimbra. Eu acho que Mano Coimbra mandou um amigo dele lá. Já foi lá. E estamos indo na captura da Elba. 1990. Fique ligado. E daqui a pouquinho a gente chega lá. Oh, brutalidade. Olha só. Vamos que vamos, rapaziada. Vamos salvar todos os carros antigos do Brasil. Resgata até a hora que eu termino. É, rapaziada. A Elbinha. Vida elétrica, meu irmão. Respeita nós. Oh. Oh. Zero. Vou tirar a minha chave aqui. A chave do Madalena que ligou ela. Filé? Quer aparecer não? Aparecer. O Mano não pode vir, né, cara? Liguei para ele. Falei, vou mandar um amigo meu lá. Não, é isso que ele falou. Ele falou, pode vir não. Beleza. Olha que eu estou com a sua. Pode seguir a porta. É, irmão. Você está querendo dor de cabeça? Arruma um carro antigo para você. É. Vamos lá. Olha. Que alegre. É o Bambi 990. Acredito se quiser. Vamos tirar uma foto aqui, ó. Vamos tirar uma foto aqui pro pessoal ver que a gente é brutalidade, ó. Isso aí. Carregada. É o Binha. É lá, quer ver? De lá pra cá a vida mudou tanto. Eu que mexia com Opala. Agora mexo com o Fiat. Olha lá, rapaziada. Elba. Elba Amali chegando ali atrás. Que isso aí, brutalidade. Você está trocando monitor no carro, cara. O carro, você... Não, você vai ver. Ele está faltando um motor de partida. Vamos comprar um motor de partida pra ele. Cara, se brincar, vai colocar um motor de partida, bateria e o carro vai funcionar. Rapaz. O carro está filé, cara. Tem vidro elétrico. O carro tem vidro elétrico, cara. Isso é doido. Elba. Elba Amali. Já tem até nome. É bom demais mexer com o carro, hein? É, meus amigos. Pegando a estrada. 250 quilômetros. A Madalena. Aqui anda, hein? Rapaz. Bom quilômetro, hein? Rapaz, além de ela andar, olha só. É muito confortável esse carro aqui, cara. O volante fica na posição ideal. Pé direito, ó. Fica lá. Pé esquerdo, fica lá embaixo. Boa, cara. De boa, de boa. Ó. Engatou a quarta, irmão. Na estrada. Vai embora. Não precisa reduzir. Não precisa nada. Sobe e desce, sobe e desce. Beleza. A curva acentuada. Aí o povo levantou na estrada, ó. Pé de Madalena não tinha ficado. Vamos que vamos. Novos integrantes do canal. Aguarde. Vamos trazer do lixo ao luxo. É. É, rapaziada. Você agora vai pegar lá em cima? Agora é da verdade, hein? Pode ir. Se for pegar, eu falo. Uau, o câmbio é baixinho, né, cara? Ah. Primeiro carro que os que passam por lá nas ruas. Ó, a altura. Pode ir. Acho que não pega não, hein? Pega não, vixi. Pode ir, de boa. É. Pode ir que não pega. Ah, já que ele entra, é melhor no fundo, né, cara? Porque senão vai atrapalhar aí. Olha lá, ó. Passou. Tô com quatro dedos ainda. Eita, qual é aí? Pegando nada. Pode ir. Vai, agora vai. Aí. É o morro que é alto. Não pode pegar não. Pegou em nada. Se você conseguir deixar ele ali, ó, do lado do pé do limão tem uma parte que é de cimento que eu vou lavar ele. Aí, rapaziada. Primeiro carro dos passam por lá nas ruas. Nosso primeiro projeto aqui que eu vou fazer. Vai ser esse camarada aí. Então pode deixar aí mesmo. Aqui tá cheio de tijolo e telha. Aqui também é cheio, pô. Desce ele aí mesmo, pô. Vai que corta o seu pneu aí. Então, só tem telha e tijolo aí. Depois vai dar um jeito de empurrar ele. É, fica leve. E é esse aí, guinchinha HR. Partindo. Quase que não subiu ali, ó. Ó, ó. E tem pente, mano, Coimbra. Aí, ó. Guinchinha HR seria uma boa pro canal, hein. Só que é fraquinho demais, moço. É isso aí. Estamos aqui no espaço, vamos lá nas ruas. Ninguém bota fé, né, cara. O povo vê isso aqui e fala assim, o Willian é louco. Mas é... Só os loucos sabem, né. Vamos abrir aqui. Rapaz, tá no serro puro aqui. Quero ver que eu consegui abrir. Deixa eu ver aqui o porta-mala, qual que é o esquema aqui. Oi, aí, ele abre até o palachão aqui. E eu ganhei um som. Eu ganhei um som, cara. Ganhei um som. Ai, uai. Ai, uai. Ó, toca a fita, meu amigo. Vou colocar pra tocar aí no espaço ou pra lá nas ruas. Muito louco, né, caralho. Um pedaço do para-choque. Vamos que vamos. Vamos mostrar pra vocês aqui em detalhes. Elba. Elba Ramalho. CSL. Com sabedoria se vai longe. É, rapaziada. Caso for, não havi nada aqui em abril. Ó. Toro de porta, já sabe, né. Vidros elétricos. Eléctricos. Vidros elétricos. Que detalhe. Acredite se quiser. Eu vou puxar aqui. Esse carro tem documentos. Documentos 2020 pago. Tem muito carrão aí que não tem, hein. Esse tem. Só o documento dele vai ler o monitor. Aqui, homem. Achei aqui que... Ele tá sozinho, né. Não abre. Puta merda. Você tem certeza que você quer mais um carro velho? Na sua vida? Acho que eu tô uma meia hora aqui, hein. Tentando abrir esse capuz sem estragar. Meia hora. Mas abri. Mas abri. Tá aí, rapaziada. Ele não tem um recipiente de filtro. Se brincar, eu tenho um. Ele tava com filtro esportivo. Caixinha de ignição tem. Distribuidor sem tampa tem. Carburador tem. Agora. Alternador tá ali. Onde que é o motor de partida? Esse carro. Ah, é bem ali. Arrancou mesmo. Está sem o motor de partida. Mas é isso aí. Depois da lavada a gente conversa. Buzina. Tudo aí. Beleza? Por enquanto a Elba vai ficar aí. Segunda-feira. O pedreiro já vem. Mexendo o muro ali atrás. E vamos fazer 5 metros. De área. Decorrente o dinheiro for sobrando. Vamos fazendo até chegar aos 20 metros. E no final a laje. E os quartos em cima. Beleza? É vida dura de quem mexe com o carro velho. E vou mostrar o painel dela pra vocês aqui. Ó, velocímetro de 200. Marca de combustível. Bateria, RPM. Uns botões ali. Uns botões aqui. Grande, rapaziada. Vai trabalhar com o bicho. Beleza? Eu acho que tá bom, né? Um monitor velho que eu não usava mais. Velho, porém, muito bom. Ele tinha entrada HDMI. Ele era monitor TV. Miguel usou muito tempo que ele monitorou lá no quarto dele. Nós jogávamos videogame naquele filiperama que eu tenho. Mas agora a gente liga de ela na TV. E tá aí. Nossa Elba 1990. Com documento 2020. Pago. Acredite se quiser. Tirei até a... A grade. Tinha a grade aí dentro. Vamos fechar, né? Isso aqui é só sujeira, tá? Não é verrujado não. Tá aí. Nosso primeiro integrante do canal. O Pala Nas Ruas. Aqui. O nosso novo espaço. Beleza? William, o que você vai fazer com ela? Primeiro vamos lavar, né? Vamos desmontar toda a tapeçaria e fazer funcionar. Aí. Vamos montar de novo. E dar uma polida. Rá. Que essas coisas. Passar um... Uma tintinha preta, né? Ali. Também. Aí você já vê o resultado. Beleza? Quando você for comprar um carro, use a cabeça. Veja o potencial do carro. Muitas vezes você não teve lembrança nenhuma com o Ford, com o Maverick, com o Galaxy, com o Opala. Mas teve um desses na família. Que te remete ao passado. Beleza? Tá aí, rapaziada. Vamos que vamos. Nosso primeiro projeto aqui é do Espaço Opala Nas Ruas. É isso aí. Melhor aqui do que onde ele tava, né? Que ele vai ter o tratamento digno. Beleza? É isso aí, então. Curte, compartilha. Estamos junto a nós e... Opala, meu amigo. Nas ruas. Valeu. Como que tem gente que vai falar assim... Mentira, esse carro não tem documentos 2020. Então vamos ver aqui, ó. Vamos dar de ver... Aqui, ó. Elba. 1.6. Licenciamento até 2020. 2 de 6 de 2020. Documento eletrônico já, jovem. Nem precisa imprimir mais. Beleza? Valeu. E até o próximo vídeo.